É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho É um cargo de vida, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o braço, é o azul É peroba do canto, borda, madeira, canga, canga É uma dita pereira, é madeira de peito Tumbo da ribanceira, mistério profundo Queira no pudeira, é o vento ventando É o fim da ladeira, é a viga, é o válvula Festa da cunheira, é a chuva, é juvento E conversava, perra dessa, com este maço Fim da ladeira, é o frego, é o chão É a morte, a estradeira, passarinho na mão Pedra de adiradeira É numa vinha o céu, é numa vinha o chão Regado é uma fonte, pedaço de pau É o fundo do poço, o fim do caminho No rosto de escorros, ter um pouco sozinho É o strepo, é um frego, é uma culta, é um conto É um pingou pingado, é uma culta, é um conto É um peixe, é um gesto na prata Brilhando na luz da manhã Tijolos chegando, é a linha, é o dia É o fim da picada, é a garrafa de cana Estrilhando na estrada, é o projetor da casa É um corpo na cama É a lama, é a lama É um passo no sábado Sábado, sábado Sábado, sábado Sábado, sábado Sábado, sábado Sábado, sábado No teu coração é um cobra, é um pau João e José, uma espinha da mão Na corte, um pé, salvo, sacos de mar Se fechar no verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho No rosto, desculpa, é um pouco sozinho É um cobra, é um perro É uma febre terça, é um belo horizonte Na febre terça, salvo, sacos de mar Se fechar no verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho No rosto, desculpa, é um pouco sozinho É pau, é pedra, é o fim do caminho No rosto, desculpa, é um pouco sozinho Salvo, sacos de mar Se fechar no verão É a promessa de vida no teu coração Salvo, sacos de mar Se fechar no verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra Graças a Deus Graças a Deus Obrigada